Pessoal, hoje, nesse fim de semana, na verdade, é dia da bandidagem Piafino lá na Minha Anápolis. Porque todas as forças de segurança estarão reunidas para uma grande operação chamada Operação Mãos Dadas. Gabriel Ameida dá mais detalhes pra gente. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e tem como objetivo aumentar a quantidade de policiais nas ruas, evitando crimes e garantindo a segurança dos moradores de Anápolis e da região. É a quinta edição. Começamos em Lusiânia, passamos por Catalão, Rio Verde, São Luís e agora estamos aqui em Anápolis. Nós trazemos toda a estrutura de segurança, estão presentes aqui todos os comandantes das forças, no qual a gente vai ter uma integração não só com a segurança pública estadual, como também municipal e federal. Nosso grande objetivo é continuar reduzindo os índices criminais aqui na região. Escolhida para a quinta fase da operação, Anápolis é a terceira maior cidade de Goiás e tem a segunda maior população carcerária. A nossa terceira maior cidade do estado é estratégico, estava ao nosso alcance e estamos aqui hoje para mostrar a nossa presença de forma bem efetiva. Nas ruas, a polícia militar faz bloqueios para apreensão de drogas, veículos irregulares e prisão de criminosos. Hoje nós temos uma grande operação que objetiva ainda mais a integração entre as forças e objetiva também colocar mais efetivos, com mais ações tanto preventivas como repressivas no combate à criminalidade. Especificamente para a polícia penal, nós atuaremos em operações intensivas nas unidades prisionais aqui da cidade de Anapos. Nós temos duas unidades prisionais, é a nossa segunda maior cidade em número de presos. Então nós trabalharemos esse final de semana, na data de hoje, nessa intensificação dessas revistas das manutenções das unidades prisionais e também na fiscalização das tornozeleiras eletrônicas. Um trabalho de inteligência é feito antes de cada ação. A operação integrada, ela justamente, ela se baseia em dados e informações que são levantadas pelas unidades de inteligência, das polícias e da Secretaria de Segurança Pública, que no final das contas vão resultar em todos os alvos, que serão presos ou apreendidos, e na sequência todos os procedimentos de praxe da polícia. Além das ações nas ruas e em pontos específicos da cidade, a operação também conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, que vai fazer a visita em estabelecimentos comerciais, para verificar a qualidade das edificações, para evitar incêndios e pânico. Nós temos muitos estabelecimentos de reunião de público, e esses locais normalmente também, como bares, restaurantes, boates, acontecem também em situações de violência. Então a corporação entra na questão de fiscalização, checando esses locais, que podem ser possíveis locais de crimes ou situação de violência, e a gente atua também trabalhando ali nessa parceria. Obrigado. Obrigado.